Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai fazer uma compra aqui Fica comigo até o final desse vídeo, para quem não me conhece, me chamo Manuel Nascimento Estou morando e trabalhando aqui em Portugal E a gente vai fazer uma compra aqui no Pingo Doce E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês Quanto uma família de 5 pessoas gasta nas compras aqui em Portugal Vou mostrar para vocês tudo que a gente vai comprar aqui no Pingo Doce Beleza? Nos acompanhe, continue aqui no vídeo Já deixe o like, nos segue aqui no Youtube Eu vou mostrar para vocês os valores de tudo que a gente vai comprar O legal aqui no Pingo Doce é que você pesa a sua fruta, os seus legumes E o preço sai na hora, vou estar mostrando para vocês também Primeiro item aqui que a gente vai pegar é esse suco aqui, suco natural R$2,99 Como é que é esse? Sobe Você enche, lacra Já vem com a garrafa, você paga R$2,99 Vamos levar a uva aqui também A uva está R$2,69 Vamos levar uma também Que legal, você bota a senha Já sai o valor Deu quanto o melão? R$4,32 Está caro o melão Que legal galera Você bota duas palmas de banana Você bota o código O código da banana é R$100 Já sai o valor Já sai o papel aqui do lado R$2,58 Jéssica botou aqui Um pacote de maçã Um quilo e meio R$2,34 Dica aí para quem está chegando É você pesquise em vários mercados Não comprem tudo em um mercado só Beleza? É uma dica importante Tem o Pingo Doce Tem outros mercados E tente comprar na marca do mercado Que você vai comprar mais barato Se você está recém-chegado Está comprando em real Beleza? Jéssica aqui comprando meia De plancia Um euro e... R$1,48 R$1,48 Vou levar uma lasanha Aqui Essa lasanha Lasanha bolonhesa De um quilo R$4,49 Tem pizza aqui também Acho que é melhor a gente levar Vai levar duas Duas lasanhas de um quilo Não lembro-me comendo lasanha Vai levar pizza Vai levar uma 4 queijos R$2,49 Duas pizzas Quatro queijos Vou comprar aqui Esse aqui é muito gostoso também Cola Pingo É do mercado aqui 1 euro e 25 eu vou comprar duas Coca-Cola aqui também deixa eu ver se tá 2 euros Coca-Cola zero tá mais barato tá 2 euros a Coca-Cola vou pegar duas também vou levar o Clássico Clássico? é, vou levar desses 1,69 também vou levar o Mosco mostrei a água pra vocês, lá em casa como eu não preciso comprar água mas eu vou mostrar o valor aqui da água um garrafão de 6 litros 84 centimos minha esposa pegou 3 pacotes, 5 pacotes de macarrão desse 83 centimos pegou desse aqui parafuso, já colocou lá no carrinho no final vou mostrar o valor da marca pingo doce pegou dois pacotes cada pacote vem com 6 eles aqui, ó e tem vários esse aqui, ó 26 centimos cada 26 centimos vem com 6 unidades e pegou um desse aqui também de 28 vou pegar uma caixinha dessa aqui também vou mostrar pra vocês o valor aqui, ó 13,99 com 30 unidades essa aqui com 12 unidades 8,89 ó a Heineken que a galera toma no Brasil, ó 14,48 caixa com 24 vou levar um vinho também vou escolher um vinho aqui tem um vinho que a gente que eu tomei e gostei e ele é bem baratinho vou ver se eu acho tá cheio aqui tá ele, ó vou levar um lambrusco qual o valor? 1,99 o que eu to comprando é 1,99 mas é tudo baratinho, ó 3,99 4,89 não pode faltar também vou ver aqui uma peça de picanha aqui, ó 17,38 panas de chocolate também, ó como fosse o mescal, né 800 gramas olha o valor ali, ó 3,49 chegou a hora que eu gosto chocolatezinho eu gosto desse aqui, ó baratinho, ó 69 centimos vou levar dois dele a esposa pegou dois leites de coco desse, ó 2,89 pegamos dois biscoitos desse aqui, ó Cooks, né da marca também, ó 1,35 esse aqui, ó que eu gosto da marca também, ó 1,59 olha o carrinho já tá cheio, ó vou pegar aqui, ó dois pacotes de pão pão de caixa 1,64 1,78 1,68 vou pegar um leite aqui também, ó aqui, ó a caixa de leite com 6, ó 6 unidades 4,86 vou levar ovos também 2,34 2,34 a banda de ovos com 12 vou levar também essa coxinha aqui pra gente ver vem 9 unidades 4,19 beleza? coxinha pegamos outro carrinho porque aquele não deu ficou pequeno vou levar um queijo também queijo mozarella queijo mussarela levar dois queijos desse, ó 1,87 vou pegar um salame desse aqui também, ó salame eu gosto tem vários aqui, ó 13,39 1,49 vou pegar esse aqui, ó 1,99 tem outros aqui também mas vou pegar a gente toma bastante aqui também, ó esses suco de caixa, ó eu gosto de levar desse grande, ó de laranja aqui, ó 1,29 eles chamam de sumo aqui um suco desse vou levar também de outro sabor la manga com maracujá esse aqui, ó 1,69 vamos levando aqui, ó dois presuntos de peru e um bacon deixa o like, galera continua com a gente que a gente tá aqui enchendo os carrinhos no final vou mostrar pra vocês quanto que deu e quanto uma família de cinco pessoas gasta no mercado essa feira provavelmente vai durar aí de 15 a 20 dias então nos acompanha aqui beleza? então aqui está, ó enchemos esse carrinho e um pouquinho nesse aqui e agora a gente vai pro caixa chegando em casa vou mostrar pra vocês os itens e a gente vai em outro mercado agora comprar carne essa é uma dica que eu dou pra vocês não compre tudo no mesmo mercado vai em outro pesquisa e valores beleza? acabamos de sair daqui do Pingo Doce vamos lá no outro mercado comprar carne o que falta e chegando lá em casa a gente vai mostrar pra vocês o valor das nossas compras compra pra cinco pessoas pra quem está vindo pra Portugal é muito importante então continua com a gente já deixa o like nos acompanha até o final valeu? até mais tá belinho fala galera chegamos aqui no outro mercado aqui tem valores de carne melhor vou mostrar pra vocês aqui tem bastante carne tá vendo? eu já peguei aqui duas bandejas de frango essa aqui três euros e dois cêntimos e essa aqui três euros setenta e sete cêntimos quinhentos e setenta e duas gramas peguei essa peça aqui de picanha vinte e três euros e noventa beleza? peça bonita pegar um frango aqui também empanado que eu gosto bastante três e cinquenta e um e três e vinte até o final desse vídeo quando chegar lá em casa eu vou colocar tudo na mesa e vou mostrar pra vocês quanto foi que a gente pagou em toda a feira beleza? deixa o like hambúrguer de frango dois e cinquenta e um esse aqui é quatro unidades peguei duas caixas a gente só compra carne tá vendo? dois hambúrgueres frango 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 empanado ó isso aqui é peixe melusa empanada frango empanado ó assar três metros uma picanha isso aqui é sorvete ó na cuia do cubo gostoso milho e nugget fala galera chegamos aqui em casa e deu uma trabalheira danada mas eu fiz pra mostrar pra vocês como prometido já deixa o like e eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou essa feira aqui lá vai durar provavelmente aí de quinze a vinte dias beleza? aqui ó os frangos que a gente colocou lá dentro do carrinho sucrilhos aqui tem aquela bolacha que é Maria no Brasil aqui é detergente líquido ó outra eu vou ser um pouco rápido aqui pra não demorar limpeza facial milho os cookies ó tá vendo? é isso aqui é nuggets mais milho dois pacotes de arroz saco de lixo isso aqui é é esqueci o nome agora isso aqui é como fosse o Nescau ó tá vendo? milho bolacha é biscoito cinco pacotes de macarrão aí vem esse nugget aqui ó coxinha mais nuggets mais nuggets ovos biscoito hambúrguer de frango um dois três quatro cinco refrigerantes um suco de laranja coca beleza? aqui ó um pack de seis leites que mais energético isso aqui é um sorvete ó de coco suco de laranja milho mais nuggets isso aqui ó é salame dois pratinhos de presunto ovos esse biscoito aqui é super gostoso é um biscoito de que tem canela beleza? isso aqui ó bacon e aqui as carnes ó frango frango carne frango empanado aqui aqui atrás tem suco ó suco de maracujá com manga suco de laranja isso aqui é o suco que os meninos levam pra escola aqui ó palmito aqui ó duas manteigas melancia e aqui um vinho que é o lambrusco comprei tudo isso aqui e não acabou tem duas pizzas ervilha batatas fritas todas essas latas aqui de atum duas lasanhas tá vendo? dois sacos de pão aí compramos frutas também ó melão banana morango maçã salgadinho cápsula pro café dessa cafeteira aqui ó aí tem mais sorvete mais biscoito queijo tá vendo? queijo escova de dente ó feijão chocolate tem mais chocolate aqui ó tá vendo? vai revelar agora quanto foi a nossa feira lembrando galera que essa feira ela vai durar de 15 a 20 dias então se você tá vindo pra Portugal com sua família isso aqui é pra uma família de 5 pessoas vou mostrar a lista agora pra vocês beleza? segura aí essa aqui foi a primeira lista do primeiro mercado que a gente foi que é o pingo doce aí a gente comprou todos esses itens ó tem os valores aqui ó tá vendo? todos esses itens até o final deu um total de 160 euros e 63 cêntimos e aí a gente foi no outro mercado pra comprar carne que tem um bom valor que tem um bom valor todos esses itens deu um total de 63 euros e 93 cêntimos beleza? tá aqui as duas notas o total deu 224 e 56 beleza? tudo isso aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deu muito trabalho então deixa muito like nos segue aqui no YouTube pra mais vídeos como esse valeu? um forte abraço até o próximo vídeo